Vamos começar com mudanças importantes para os brasileiros. São as alterações na aposentadoria. Seu Odair está aposentado há sete anos. Ficou bem mais difícil, né? Mudou muitas coisas, né? Na minha época aposentei por idade, né? E depois entrei com recurso e consegui mais alguma coisa. Será que hoje o senhor conseguiria? Não conseguiria. Ficou tudo mais difícil. Aí complica a vida do trabalhador. Fica bastante mesmo. Vamos torcer que melhore, né? Pois é, quem se preparava para aposentadoria não vai ter jeito. Vai ter que esperar um pouco mais para isso. Tudo por conta da reforma da Previdência, que trouxe mudança nas regras de transição. As principais estão relacionadas ao aumento da pontuação mínima, a elevação da idade mínima para quem vai pedir o benefício por tempo de contribuição e também a alta de seis meses na idade da mulher para pedir o benefício por idade. Regra de transição. Nós temos aí cinco regras. Quatro regras no regime geral, uma regra para o regime próprio. E o que nós queremos aqui deixar para você, que está próximo de aposentar? Qual é a melhor regra? A melhor regra você só vai descobrir a partir do momento que você procurar uma advogada especialista. Esse é o conselho que nós queremos trazer a você. Antes de aposentar, veja dessas regras qual a melhor vai se adequar e qual aquela que você vai ter um ganho no seu benefício final melhor. Então hoje se torna impossível nós pegarmos, olhar e dizer para o nosso cliente você tem o direito da aposentadoria? Sim. Quanto você vai ganhar no final no seu benefício? Se torna impossível hoje se nós não fizermos hoje uma contabilidade e verificar dentro dessa regra qual aquela melhor vai adequar ao beneficiário. Os homens vão se aposentar com 65 anos e as mulheres com 62. Eles precisam ter 35 anos de contribuição, enquanto elas 30 anos. A reforma também trouxe a possibilidade dos profissionais que estão no mercado de trabalho se aposentarem com idade mínima. Os homens com 61,5 anos e as mulheres com 56,5 anos. Hoje não se falará mais em aposentadoria por tempo de contribuição. Tudo vai ser por idade. A mulher 62 anos, 15 anos de contribuição, manteve-se os 15 anos de contribuição, porém aumentaram-se mais dois anos para a mulher. O homem 65 anos de idade, manteve a idade, porém a contribuição ele tem que ter no mínimo hoje 20 anos de contribuição. A nova regra também traz mudanças na aposentadoria de professores da rede particular de ensino que terão idade mínima para se aposentar. Eles terão o direito de se aposentar 5 anos mais cedo que os demais trabalhadores. Os servidores públicos na regra de transição de pontos devem preencher algumas condições. Ter 56 anos para as mulheres e 61 para os homens, além de ter 35 anos de contribuição para eles e 30 anos para elas. É preciso ainda ter 20 anos de contribuição de exercício público e ainda 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Que hoje, se você aposentasse antes do dia 13 de novembro, na promulgação, na publicação da lei, você poderia, dentro de alguma regra, ganhar menos. Então se tornou difícil. O que eu não concordei com a reforma da Previdência Social é você pegar 40 anos de contribuição do homem, 35 anos de contribuição da mulher e você usufruir desse período apenas e tão somente 60%. Eu acho que esse foi o grande erro do governo. Ele deveria manter os 80%, como nós já tínhamos na lei 8.213, e não os 60%. Eu acho que esse 60% veio sim desfavorecer o nosso trabalhador, que é contribuinte do regime geral. A reforma da Previdência passou a valer em 13 de novembro e as regras alteradas começam a serem colocadas em prática no dia 1º de janeiro de 2020.